Bom dia, a presidenta Dilma Rousseff chegou à cidade de Nova York, nos Estados Unidos, às 5h30 da manhã, no horário local. Uma hora a menos em relação à Brasília. A presidenta participa até quarta-feira, dia 25, da Assembleia Geral das Nações Unidas, de número 68. Amanhã, a presidenta brasileira vai fazer o discurso de abertura do debate geral desta sessão da ONU, que neste ano tem como tema a Agenda de Desenvolvimento pós-2015, preparando o terreno. Em Nova York, a presidenta Dilma Rousseff também vai ter encontros com empresários. O objetivo é fortalecer o comércio exterior do Brasil e também promover investimentos em áreas consideradas estratégicas no país, como infraestrutura e logística. O ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, acompanha a presidenta nesta viagem e vai ter encontros ministeriais do G4, aliança formada por Brasil, Alemanha, Índia e Japão, e do Bloco de Países em Desenvolvimento, BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Daniela Almeida, direto do Planalto.